Bora lá? Sou o teu poeta Eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo Teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado Amado amigo Nessa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Leve com o vento Quente com o sol Em paz na claridade Sem medo e sem saudade Livre com o sonho Alegre com a luz Desejo e fantasia Em plena harmonia Sou o teu homem Sou o teu pai E teu filho Sou aquele que te tem amor Sou o teu pai Teu melhor amigo Vou contigo Sou o teu barco Neste mar de amor Sou a velha Sou a velha Que te leva longe Da tristeza Eu sei o teu amor Eu sei o teu amor Sou o teu barco Sou o teu barco É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Eu sei o teu barco Eu sei o teu barco 1994